Pois é galera, falei, 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 tanta coisa e descobri que o cartão estava com erro né? Ainda bem que eu descobri né? Bom, basicamente saímos do hotel por volta de sete e meia da manhã aqui de São Juan ou São João como preferirem, aí passamos no posto, abastecemos as motos, tomamos café e estamos seguindo aqui, hoje o dia vai ser um dia bem legal aí, com bastante coisa para ser feita e temos algumas obrigações também a cumprir aí, precisamos fazer o Suapex do Galego, que ele não tem cartão internacional, então ele não conseguiu fazer, porque o Suapex normalmente é feito pelo site da HDI Seguros, lá do Chile. Então vamos chegar em Mendoza, procurar alguma seguradora para estar fazendo o Suapex dele, também precisamos fazer câmbio, porque logo quando descer os caracoles já tem um pedágio ali e não temos nada de moeda chilena. E neste trajeto aí, vamos visitar a Ponte del Inca, na sequência o Monte Aconcagua, Cristo Redentor de Los Andes, aí fazemos os caracoles e visitamos a Laguna del Inca e nesse intervalo aí tem os trâmites fronteiriços, beleza? Então a programação hoje do dia é essa, talvez conseguimos cumprir o trajeto aí, que é chegar até Santiago, né? Mas como tem bastante coisa para ser vista e tem a parte da fronteira também, não sei se iremos conseguir. Para o limite aí das cidades San Juan e Mendoza, estamos rodando aí pelo trecho da Ruta 40, galera. Desde San Juan, quando pegamos a principal aí, saímos da cidade, já caímos direto na Ruta 40. Então vamos rodar aí um trecho da tão famosa Ruta 40 aí. A Ruta 40 é uma estrada bem famosa na Argentina por cortar praticamente toda ela, né? Ela tem início lá perto do Ushuaia e vai cortando a Argentina até La Quiaca, que é a fronteira com a Bolívia. A extensão dela, da Ruta 40, são mais ou menos 5.183 quilômetros aí e ela corta, se não me engano, 22 parques estaduais e é uma ruta bem famosa aí e quem sabe aí um dia eu possa estar explorando ela e fazendo uma viagem aí por toda a Ruta 40. Minha básica, após 100 quilômetros rodados, vai esticar as pernas e meu retentor está vazando mais que... Panela velha. É, mas é o que tem pra hoje. Filipe sanitário de Mendoza. E um pedágiozinho também. Graças. É, mais ou menos, né? Solo roupa e miojo, café, macarone... Então é isso, estamos em Mendoza. A esquerda aqui é o aeroporto e a cidade é logo à frente aí. É, o bichão está logo à frente aí, é a cordilheira dos Andes. Galera, estamos a uns 60 quilômetros de Mendoza. Uspalata, no pé da cordilheira aí. Essa é a Ruta 52. Ela passa dentro de um parque, um parque estadual. Eu acho que o nome é Vilazon. Uma coisa assim, eu vou pesquisar depois e aí eu coloco o nome correto. As correções, galera. O nome do parque é Vilavicencio. O nome correto é esse. E aqui não é um parque. É uma reserva estadual. Lugar bem bonito, show de bola. Fazer uma pausa para as fotitos. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um lugar bacana, legal Show de bola Um lugar bacana, legal Aqui é um hotel, pessoal Um hotel Você compra um ticket lá embaixo Pra poder estar acessando o hotel aí É como se fosse uma Uma termas, né? Preparado, Tchê? Não? Essa estradinha aqui Se chama Caracoles de Vila Vicencio Vila Vicencio São 22 quilômetros De caminho sinuoso 22 quilômetros E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí